Cerca de 3 mil mototaxistas, dos mais de 5 mil cadastrados nos 14 municípios da província de Malanches, aguardam pelos cartões de subvenção da gasolina desde junho deste ano. O delegado provincial da Motrang, Etcacolo, admite que mais de 2.400 filiados beneficiam dos subsídios até o momento. Mais de 50% estão em falta. Segundo os nossos dados estatísticos, a maior parte ainda não beneficia da subvenção. E essa situação tem causado, como é óbvio, constrangimento na parte que ainda não beneficia da subvenção. De maneira que, com o pouco que eles conseguem arrecadar, dividem quase mais do que a metade com a compra do combustível. A corrida ao serviço do mototaxi está fixada em 200 guanzas, nas sedes municipais, contra os 300 gastos na compra do combustível. A legalização do meio e do condutor são as únicas exigências para o acesso ao programa de subvenção do combustível do governo angolano. O mototaxista, Pacheco Capes, diz que está complicado sustentar a família. Tem três motorizadas, na qual resisti aos três meses de maio. Somos as primeiras pessoas a fazermos o resisto, que até o momento nós não temos os cartões. Não tenho nenhum cartão. Mas também não está mesmo fácil. Ou luta para combustível, ou então luta para não sei qual que é a coisa por dia. Isabel Couteda é a única mulher mototaxista em Malães. Ela destaca outros desafios. Não temos também estradas assim que ajudem muito, então danifica os meios. E às vezes o que se ganha é para alimentação e para reparar o meio. Então não tem muito para reserva. O diretor do Gabinete Provincial dos Transportes, Tráfego e Mobilidade Urbana, João de Assunção, garante que o problema será normalizado nos próximos meses com a recepção de 557 cartões que faltavam da primeira fase. Ainda temos 2.716 cartões por entregar. Do ponto de vista percentual de cartões entregues até ao momento, estamos a falar de 54% dos cartões entregues até ao momento. O não por licenciamento no período da campanha criou contrasmentos muito grandes no processo de emissão de cartões, porque a prioridade foi na primeira fase. Os contemplados da primeira fase com cartões por receber serão indemnizados. Se já tinha feito o seu licenciamento, mas não recebido o cartão, poderia receber o reembolso. Estamos a registrar sim, essa prática está a acontecer. Isso aí é as frases malas para a Voz da América.